Ei Johnny, qual é o tire que estás? Sam Não estás no quarto, não é? Tires, Sam É, vá lá Quatro é para níveis? Bro, tenho no 6, não te falo Como é que estás no 6? Sei, não Não matas ninguém? Hum, não sei o que temos como é que está indo Pô, é tudo carinho, tenho que fazer Estou com os outros Por que é que estás, não tem que dizer assim Por que é que estás, não tem que dizer assim? Por que é que tu é muito feliz por aqueles momentos? Oh, está bem Não podes usar assim, puto Só de um pouco, tipo, bro, acho que eu vou levar o clima Eu tenho que ir para a cidade de Santa Vá 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 Agora não vas tu para a frente É então um esquinho, bro Carinho Carinho Está em atendimento do seu próprio capacidade Tomes vai ficando de um grego Espera aqui, espera aqui, espera aqui � Espera aí É eu vou ficar no mesmo hotel Carinho Ahúi!! Ui o gajo! o gajo, o gajo vai ao nosso lado a fiemer a fiemer a fiemer po o le orchestré pimenta se você quer isso se você quer isso mano, para que este dia para que este dia o que? O que está aí? Sim O que está aí? Como é que? Você não deve estar aqui, ou estava puro aqui? Oh, não, 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 não Tô lá, gente 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 Como é ser trollado por seu amigo? Falmas para antes, qual é que ele trocou? Para esta merda Ah, o Brasil tem que dar a sua forma aqui O que eu uso? Sim Increase Nice, man Pull up here o que é a frente? Olha! O que é o combi? O que é o combi? Abre. Eu não sou o sniper. Puto, e se acesse não para uma merda? Eu vou meter, eu vou guardar o 8x o scope. Tem-me 4x já usava o scope, mas não. Tem-me 4x já usava a parte de baixo. Eu queria um guardo. Ah, onde? Ah, eu estou. Ah, porque eu aquilo? Eu ainda não morro. Um praquilo, um pulou o outro, não é que estou? Segura já não é coisa, querias tudo e não querias? É um quarto, acho que a minha Hã? Acaba a minha Tê vindo um quarto, não tos? Em um quarto, não é um quarto, não tos? É um quarto, não, não tos? Um quarto, não, não tos? O quarto, é um quarto de água? Eu vou tirar as plantas aqui, meu Deus. Tô, eu vou tirar as plantas assim, não tos? 1.000 litros de metade Pôs-te violado, bitch Ah, bro, se eu vi o carro em cima de mim, eu não conseguisse ir Dá uma espuma aí, que é para depois eu já sei o que Ei, pra quem? O que é isso? Ahahahah Ele fez a luta aqui Não Eu já tenho um back-patch, eu já não tenho mais Ok, eu queria uma sniper Ok, eu quero ver Ok, eu quero ver Não, eu quero ver Não, eu quero ver O que é isso? Rock Climbing Ah, ok Eu quero ver Não Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Ah, eu quero ver Eu sou uma sniper O que? Tá quieta Não, não Não, não Não, não Não, não Eu vou ver Eu vou ver Porque eu posso ver Eu posso ver Eu não consigo... Eu não consigo atirar Não é só não é, não é? Ei! Não! O que? O que? O que? Lent Ece 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 Eeeeeeeeeeeeee... Não... Sai do corpo, sai do corpo Sai do corpo, você vai continuar do corpo Quando eu saio em prova Vamos para a prova Vamos para o primeiro E conviver na nossa Não Não Eu não P*** P... P... Puta... Bicho pra que ele dente, óh, óh É aqui, senta aí, coca do... Quanto é que tá pronto com o blusco? Mas eu vou... Oi, oi, oi... Oi, fugiu... Sent, senta, Jony Tickle, óh... Kelo, oi, oi... Oi! Nófie, é? Nófie, Nófie... É, ófie, óh, 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 óh Oh, oi, óh, 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 óh... Bebebe, óvore, repara só quando ela... Fica... Fica... Quatro, bebe... Ti, rapá... Nó... Peraí... Minha mira é muito... Necta... Peraí, nãte movas... P... Bem gostoso, né? Oh my god, tenho que ir lá para cima para caramba, tenho que comer depois. Olha o gato aqui! O guarda está ali bro, oh my god! Oh, isso é muito graça, mira! É o meu alerte! Oh, estou agora de trás! De trás dentro de cá, de trás. Deixe-me o crawl, deixe-me o crawl. Bate-me o crawl. Spawning moments. Deixe-me o crawl, deixe-me o crawl. Estou atrás de mim. É o cigarro, o cigarro se estáp... Ei rapaz! Goste de onde? Eu preciso de me procurar pra caramba. Oh! Não tenho, bro! Tenhas mais alguma coisa para me procurar. O que você está fazendo? Bro, você está fazendo isso? Não Então, vamos lá Você tem um sniper P2 O que é? O que é? O que é? O que é? Você está ficando afim O que é? Não, não dá pra ver Eu preciso para ver Puto, estão desparando-se 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 Não está a ouvir os tiros, sniper? Não é isso, bro? Estão longe Estão longe... Oh, oh, acertaram-me, acertaram-me Como é que está acertando-me? É disto, caralho Está a ouvir-te ali no airdrop também Não é? Não é isso 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 Por favor Tem que dar certo Mas tu não sabes ver O que é? O que é? Ah, eu gosto de acertar-me Oh, eu gosto de acertar-me Cura-me, Cura-me Que é isso? Cura-me Ai, agora consegue- Oh meu Deus, a gente vai estar passando assim A coraia é a ouvir Eu não sei A dash Deixa logo a dash Eu tenho um lugar Oi Johnny, a intenção do universal, pode voltar Não... não tiras, não serve-te ainda Oh, está-taram Eu fui na campanha, senhor Eu já não escutei vejo Wtf Ah A gente não vai ficar aqui a vida, é tudo Ah Eu não vejo a cura-a Ah, bro, tem mais uma descer Peraí que ele vale-me a... Ah Ah Porra bejia, bro Vem-te cura-a gente Ih, cura-a O que é isso? Não estou levando Não estou levando, por favor Ok, vamos escorrer para onde é que é que é a casa Qual é a casa? Qual é a casa? Ali, 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 ali Não, peraí, deixa-me curar Ah, vou curar Ah, vou curar, vou curar Rápido, oh meu Deus Mas rápido que eu estou olhando para cá Ah Deve que ter essa ar drop aqui Não, Ju Bora Ah 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 Apocal Bahia Ah 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 Por que é que eu estou com o Phoenix? Eu estou com o Phoenix Não entra em ninguém, não deixa entrar em ninguém Bro, eu estou aqui só em onde? Eu vou te dar a cover, tu te dar a cover Dá, 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 dá F***, eu não consigo te ver Estás de onde? Estás de onde? Bro, eu não consigo ver quase nada Estás de onde? Estás de onde? Escasso, escasso Não te esqueço de esperar a ver a ti Estás de onde? 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 Oh meu Deus! Tem quase aqui em cima Maria o que é? Maria o que é? Hã? Estás de onde? Estás de onde? Maria não tem! Mas agora eu não posso! É muito importante, é muito importante Estás de onde? Estás de onde? Maria, ele não está a jogar, não sei Mas manda mensagem S Johnny, você não gosta de outro amigo Já vou mandar mensagem a ele Ele não está vendo? Johnny está S S Tem quase aqui em cima Botas! Desculpa! Estás de onde? Estás de onde? Estás de onde? Seu segundo! Para a última hora você está Estás de onde? Eu vou pegar aqui. Copy! Copy! Dovin Jan! Obrigado pessoal! Ganhamos! Felizmente! Ganhamos a partida! Espero que tenham gostado! Deixem o seu like! Comentem o vídeo! Comentem o seu like! Comentem o seu like! Comentem o seu like!